Olá pessoal estou aqui em cima da antiga ponte do São Sebastião é aqui embaixo pessoal colocaram um asfalto na época né mas aqui é revestido com madeira né e a sua estrutura é embaixo da madeira é de trilho de trem igual esses aqui pessoal aqui uma passagem molhada E aqui a antiga ponte ele tá de pé existindo aí a ação do tempo